Solta-te, liberta-te, abraça-se do sonho, sinto o futuro para se abrigar Eu quero ouvir! Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar Eu vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Eu vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Quando te perguntamos se estás cansada Sem de ser apaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem idade Por isso bem, sabe bem Por mim é o que a gente tem A florir, faz sentir O calor sempre a subir Esta noite Quero ouvir! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Eu vou te perguntar Eu vou te perguntar Se estás sozinha Esta noite Esta noite Esta noite Estou a cheirar Daí Põe o salto alto E o sorriso Tu tens tudo o que é preciso Por isso bem, sabe bem Por mim é o que a gente tem A florir, faz sentir O calor sempre a subir Esta noite Esta noite Quero ouvir! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estou bastante, liberte-te Abraça as relações e vis o futuro para saborear Estou bastante, liberte-te Não há nada melhor, deva-te um quadradelo poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou dançar, vou beijar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Bora! Toda noite! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Toda noite Você parece o meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Sou um pedacinho Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Sou um pedacinho Eu não guardo de ninguém E pará-te um pedacinho E pará-te um pedacinho Você vacilou primeiro E pará-te um pedacinho E pará-te um pedacinho E pará-te um pedacinho fingerprints Música Faz um chenço de olhar Anos guardamu Estou no beijo Bom dia real, obrigada Magma, uma BRADA A atenção em meu sorriso Anos边 do paraíso Tá no doce desejo Arte o cheiro da dor Me estamparam na cara Cara, força do amor Na beleza da cor Tá voçando estampada Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tudo certo, fora Amanhã O que é que são elas? Amanhã A impressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Arte o cheiro da dor Me estamparam na cara Estamparam na cara Tá na pança do amor Na beleza da cor Tá voçando em não parar Meu amor é só seu Seu amor é só meu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim 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 Tchau 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 Tchau